Manoal, olha isso, corridos! Correria! Olha esse curioso aí! Caralho! Que medo que eu mostro! Olha! Olha isso, que correria! Olha aqui! Olha aqui as bichinhas aqui! O alô azul velhinho! Olha a marronzinha! Olha lá, dando chifrada! Olha o chão! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha a marronzinha, Clale,